O que eu faço é a minha revolta, o sabor da infância, das brincadeiras que não acham em minha criança e pede a assar. Ah, quem dera, será que as crianças, sem sentimentos deturpados, e esse amor que é preciso em minha distância, será realidade ou topia? É amor colonial, falo, é amor de vendaval e ato, amor de criança, não tem amor. Criança pumba meu avô em nada, em quem nada usa, não manda o topo, não sabe nada do meu sabermudo. Aquela presa entre o saber e o não saber, inocência e dor, sem roupa de espalhafatosas, mas como tem um prostíbulo, é a vida, nua, crua, minha, de um filho negro, que passou pelo baixo astral, entre o real e o surreal. Dos amores familiares, crianças, plexas e psíquicas, dos amores vendavais, umbrais palavritas, que entram e voltam, e onde não mais me negarão, o sabor das cem mil vidas, dessas quais lestas em que as pessoas. Obrigado.